Dois traficantes foram presos com drogas avaliadas em 10 milhões de reais. A Camila Rodrigues chega e mostra pra gente. Eletrodomésticos e móveis novos eram usados como forma de armazenamento de droga. O armário guardava cocaína. Nessa carga do que parecia ser mobília de uma casa, a polícia achou escondidos 78 quilos de cocaína. Droga avaliada em 10 milhões de reais. O esquema foi descoberto depois de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Tudo começou quando nós prendemos um motorista que era conduzido por veículo de aplicativo na BR-153. Esse motorista buscou droga de uma transportadora aqui da região metropolitana de Goiânia. E então a PRF, através do seu serviço de inteligência, começou a perceber que os traficantes estariam usando o nosso potencial logístico aqui de Goiás, estariam utilizando das transportadoras pra remeter drogas, pra armazenar em Goiás e distribuir pra outros estados da federação e até pro exterior. A polícia passou a monitorar os criminosos e chegou até esses dois homens que foram presos em flagrante no setor Vila Mutirão, em Goiânia. São eles a pessoa responsável por coletar a carga lá na transportadora, quem estava ali fazendo esse frete, conhecedor de que no interior desses volumes havia esse conteúdo ilegal, bem como a pessoa que receberia essa droga. Segundo a polícia, Goiás é usado como entreposto logístico para armazenamento e distribuição de drogas. Eles adquiriam esses eletrodomésticos lá em Cuiabá, numa loja normal, antes de enviar pra transportadora, eles recheavam esses eletrodomésticos imóveis com drogas, entregavam uma nota fiscal pra transportadora e sem que os profissionais da empresa soubessem, eles estavam transportando toda essa quantidade de drogas pra cá. Uma vez que chegava aqui, em curto período de tempo, um desses presos, que é o Isenilton, ele manipulava essa droga e encaminhava essa droga para os locais de destino. Segundo a polícia, não houve participação das transportadoras no crime. Os dois presos, que não tinham passagens pela polícia, vão responder agora por tráfico interestadual de drogas.